Salve, salve, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui da HardFest, nosso canal oficial no YouTube. E hoje eu vou demonstrar para vocês, procurar fazer um vídeo rápido, como trocar a bateria do controle da Santa Fé. Esse aqui é aquele modelo entre 2014, acho que até 2018, 2019 ou 2020 ela foi fabricada. É a mesma chave para todas, a Gran Santa Fé e as outras Santa Fés desse modelo. Então é bem simples, você primeiro aperta essa lateral aqui para desconectar a chave, certo? E aqui tem esse lugar, que sempre fica marcado depois que você abre, a não ser que você abra com alguma ferramenta de plástico. Mas está vendo esse cantinho aqui? Você vem com uma chave convencional, uma chave de fenda, tá? Vem com uma chave de fenda, coloca nesse local, força um pouquinho e vira até ouvir um barulho, um cleque, ó. Fez esse barulho, você pode ver que a chave já praticamente abriu, ó. Aí você vem abrindo devagarinho aqui e pronto. Você já vai estar visualizando aqui a bateria para trocar, vamos até ver que modelo que é. Mas aqui vocês já conseguem visualizar a bateria numa boa. Eu só coloquei a chave aqui, eu soltei a lateral dela. Vamos ver como modelo. É isso, ah não, é a CR2032, ó. CR2032. Inclusive eu devotei aqui na minha gaveta, eu recomendo essa marca aqui da Max, é muito boa, viu? Aí eu tenho uma aqui, só vou substituir e já era, tá bom? E encaixar do mesmo jeito. Um abraço, fui!